Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra E hoje vou falar pra vocês um jogo que eu gosto bastante Que é o Barenpark ou Burenpark, alguma coisa assim em alemão Mas eu falo Barenpark mesmo, tá? Ele é um jogo de colocação de tiles bem bacana, tá? Então os tiles, esses negocinhos aqui Tá? Então vou explicar um pouquinho pra vocês como que funciona Tá? Então é o seguinte, você tem, a gente tem esse tabuleiro aqui, ó Ele abre aqui e ele fica grandão na mesa Tá? É um jogo que o setup dele é meio chato Que você tem que pegar todos os tiles do jogo E colocar nessas posições aqui, ó Então nessa parte aqui, ó Tá vendo? A gente tem aqui os tiles básicos Né? Que seria aqui do... do koala Aqui, ó, do urso marinho Do marinho não, urso polar Tá vendo? Ó, aqui o urso polar Tá? Eu sei que koala não é urso Mas é fofinho, então a gente não reclama dele estar no jogo Certo? Então aqui, ó Os koalas, vê que cada um tem um formato aqui diferente Tá? Então a gente tem esses aqui, ó Que aqui é, por exemplo, um rio, né? Coisa de comida Banheiro Né? Umas cabaninhas aqui Então aqui, ó São um... Como se fosse um... A área aqui pro público Aqui são as áreas básicas do urso E depois disso, né? Aqui vão ter vários tiles aqui também E aí depois a gente tem aqui uns formatos mais diferentosos Tá vendo? Todos esses aqui Tá? Onde a gente vai ter só um tile de cada tipo desse daqui Aí como que funciona o jogo? Como que você pega esses tiles? Tá? Cada um vai começar com um desse aqui, ó Que vai ter a... A porta aqui do seu parque E aí dependendo, quando você for colocar o seu... Vamos supor que você pegue aqui um de koala E você tampe esse branquinho aqui, ó Tá? O que que vai acontecer? Você vai poder pegar aqui Um desses tiles básicos aqui Tá? Por quê? Porque aqui tem um caminhãozinho Tá vendo? Se você tampar esse... Esse... Carrinho de mão aqui Tá, tá... Tá, tá... Tá, tá, tá... Nossa, hein? Desenterrei essa aí Esquece, esquece Se você pegar o carrinho de mão Você pode pegar um desses básicos aqui E assim por diante, né? À medida que você vai colocando É... Se você tampar esses homens aqui Em obra aqui Você pode pegar um outro Tilezinho desse E colocar do lado do seu parque Né? Você pode colocar ortogonal Tá? Ou aqui Ou aqui Ou aqui Tá? Então durante um jogo Você vai ter quatro desses aqui Tá? E aí esse daqui Já tem esse... Esse tratorzinho aqui Onde você... Quando você tampa ele Tá? Você já consegue pegar Um desses diferentes aqui Tá? Então o jogo Ele é basicamente Assim Tá? Os tiles Dos tiles básicos Os que vão ficando por cima Eles valem mais ponto Então quanto... Quanto mais você demorar pra pegar Menos ponto você vai ter disponível Então esses aqui Esses aqui é um só de cada Então ele... Ele marca uma quantidade variável de pontos E esses daqui, ó Não vale ponto nenhum Ah, mas pra que eu vou colocar ele? Às vezes pra tampar o outro tile Né? Ou pra você fechar Porque quando você fecha Nesse buraquinho aqui Você não pode tampar Quando você consegue, né? Encaixar tudo aqui Nessas áreas Você pode Pegar aqui Uma estátua de urso E colocar nesse pontinho aqui E aí aquela coisa também Quanto mais rápido você pega A estátua de urso Mais ponto ela vai te dar E assim vai Até que um jogador Tenha quatro desses aqui Certo? E consiga tampar todos Tá? Então no último Quando ele... No quarto Quando ele tampar Os homenzinhos lá Em obra Já não vai mais pegar um outro Tá? Então é bem legal É um jogo fácil É um jogo que é muito legal De jogar com criança Tá? Mas não... Não é um jogo bobo Ele tem a... Inclusive aqui um... É... Os objetivos Então além de ter que cobrir O negócio certo Na hora certa Pra você poder pegar E pegar o negócio Pra poder encaixar E fechar Com o mínimo Desses aqui Que não vale ponto possível Você ainda tem Às vezes que cumprir Alguma coisa E ainda tá correndo Pra conseguir fazer as coisas Antes dos outros jogadores Tá? Então É... É um jogo bem legal Não é bobo Mas com regras bem fáceis Tá? Inclusive se você quer ver Como jogar o Bar & Park Com crianças mais novinhas Eu recomendo É... É... O canal Jogos com Crianças Porque ele... Ele adapta É muito interessante Porque ele adapta jogos Que muitas vezes Não são necessariamente Pra criança Né? Pra você poder jogar Com crianças mais novinhas E iniciar ela aí Nesse mundo tão bacana Que é dos board games Vou colocar Aí embaixo O link do canal Pra você poder conferir lá Certo? Então fica a dica aí Bar & Park Um jogo muito bacana Pra jogar com crianças Sem ser bobo Ok? Um abração E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo